Segundo Pesquisa Nacional do Instituto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de IESE, a cesta básica em setembro sofreu uma leve queda. Boa notícia, não é? Bom, 14 cidades entre as 18 que foram alvo da pesquisa sofreram uma leve queda. Brasília fica aí no ritmo, chegando a uma baixa de 3,61%. Quem vai falar então sobre cesta básica aqui no Distrito Federal é o empresário José Reis, no seu quadro Consciência Empresarial. Então, a cesta básica, ela hoje, ela traz um pouco de satisfação para os nossos clientes. Nós temos a questão do óleo que já teve um pouco mais elevado, hoje nós estamos com a redução no preço do óleo. O feijão, em função da entre safra, ele elevou bastante o seu preço. Hoje é possível comprar o feijão com um preço bem mais reduzido. O açúcar, ele teve um preço muito mais alto, hoje ele teve um preço, uma redução muito grande. A gente já vai que o açúcar hoje, ela caminha também com uma tendência de alta. E o arroz que deu uma estabilizada no seu preço. Então, hoje é possível comprar os principais produtos de cesta básica com um preço bem estável e razoável para os nossos consumidores. É uma notícia muito importante, com certeza é um produto que consome dia a dia e faz muita diferença no bolso do cidadão, especialmente a cesta básica. Os produtos básicos, eles refletem bastante na vida financeira de todos aqueles que utilizam esses produtos. E hoje, nós também como consumidor, nós utilizamos esses produtos. Com certeza, o nosso consumidor, ele fica feliz por ter essa redução de alguns produtos na cesta básica, porque isso traz uma economia muito importante no bolso dos nossos clientes, do nosso consumidor. Então, a cesta básica hoje, com certeza, ela está bem mais acessível a todos os nossos clientes. Muito obrigado pela pergunta e a gente espera que o nosso cliente, com certeza, ele sente esse reflexo dessa economia que eles estão tendo no seu bolso.